E te trazemos agora belíssimas imagens. 17 baleias de barte foram vistas no litoral do Rio de Janeiro. Foi durante uma expedição do projeto Baleia de Barte. As imagens foram registradas pelo fotógrafo Vitor Bezerra, que estava a bordo. Segundo o Instituto, que trabalha com o monitoramento da espécie há 35 anos, é comum que as baleias apareçam no litoral nessa época. Elas saem da Antártida e viajam cerca de dois meses até as águas quentes do litoral brasileiro para a temporada de reprodução. Esse período dura entre julho e novembro. O monitoramento aéreo feito pelo Instituto Baleia de Barte confirmou a recuperação da população brasileira da baleia de barte, estimada em 30 mil animais no ano passado.